Cláudia, fala um pouquinho sobre preconceito, visto que você tem uma necessidade especial. E conta um pouquinho da sua experiência pessoal. Você é casada? Sim. Tem filhos? Sim, duas. E seu esposo, você já era cadeirante ou viveu alguma coisa depois do casamento que ficou nesta condição? Não, eu sofri paralisia infantil com seis meses de nascida. Sério mesmo? Seis meses de nascida. E nesse decorrer todo, a gente encontra pessoas que até tentam de uma forma esconder esse preconceito. Tentam de uma forma, tentam ajudar, mas na verdade eles não conseguem e logo demonstram. Quer dizer, na verdade você enfrenta isso desde pequenininha? Desde pequena, desde seis meses. Aprende a lidar com isso, pastora? Sim, sim. É incrível, tipo assim, tem que ter muita força e coragem. Depende muito da pessoa, porque eu acredito que todo ser tem uma deficiência. Claro, com certeza. E acaba que as pessoas, ao ver a pessoa com a deficiência, não digamos de cadeira, um cego, não. Ele já tem esse medo de chegar, um medo de falar. E quando você aceita a condição, fica mais fácil você aceitar as pessoas, mesmo você que tenha a deficiência. Mesmo você sofrendo o preconceito. Sim, mas você já olha a pessoa assim, diferente. Você fala assim, bom, ele está com esse problema. É um certo, um meio que ele não consegue superar, ver você nessa deficiência, não consegue superar, então você ajuda ele. Mostrando que você é capaz, mostrando que você mesmo não vê nenhum problema quanto à deficiência. E no seu relacionamento com as crianças, você acha que criança é preconceituosa? Ou o fato de você ter a necessidade de usar uma cadeira e tal, isso desperta mais a curiosidade do que o preconceito? Enquanto você pequenininha, criança? De pequeno, a gente, assim, o que eu me lembro é que tem sim, tem, a criança ela já vem. Eu acho mais por causa da família, porque a família não prepara a criança. Então, quando você está próximo, como eu vivi muito com deficientes, então eu ficava muito internada, então nesse momento ali você vê, é igual para igual. Quando você sai, as crianças notam, elas têm a curiosidade por causa da cadeira ou do aparelho em si. Mas também, elas, pelo pai, ah, não toca. Ah, mas por que não toca? Ah, não olha. Já vira para... Ah, não olha não, por que? Ela vai se sentir assim. Então a criança, ela já cria aquilo. Ela olha e vai falar, poxa vida, aquela ali é diferente. É desigual. Eu não posso chegar perto, então tem alguma coisa diferente aí. Então, eu acredito que os pais ajudam muito nisso. Eu, com as minhas filhas, as minhas filhas, tipo assim, se falar, mãe, vão sair, se falar que tem escada, elas já sabem que para mim aquilo já não é um problema. E para elas, então, aí que não é mesmo. Mas se eu falar, igual uma amiga do serviço, a Fabiana, ela falou assim, ô, chama o Lucas, a tia Cláudia para participar da festinha da sua escola. Na hora ele já lembrou, tem escada. Já viu como um... Um obstáculo. Entendeu? Então, é entendido. É sim. Só que eu acredito que a família pode ajudar muito nisso. Até mesmo, a própria educação, Andréia, né? Sim, com certeza. Desde a criança, a entender as diferenças. Como a Cláudia disse, quer dizer, se eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, isso para mim é uma deficiência, né? Não necessariamente pode ser uma. Todos nós temos alguma, né? É só que algumas deficiências são visíveis e outras não. E essas visíveis se chocam. É verdade. Porque a outra é fácil de lidar, mas principalmente criança. E hoje eu vejo que além da criança, que antigamente eu trabalhava, já estava na sociedade, tive coragem de quebrar esse preconceito de ir. Demorou? Eu sou uma entrona. Para mim não teve essa dificuldade, não. É deslibida até mais fácil, né? Para mim não teve essa dificuldade, não. Mas eu vejo colegas que tem. Que tem até para sair no portão de casa. De, ah, eu vou precisar de uma ajuda. Aí ele mesmo se coloca... Se coloca essa impossibilidade. Sim, isso é uma questão da educação, né? Da formação da criança. A criança, ela aprende com o modelo dos pais. Se os pais são preconceituosos, o que a criança vai aprender? É verdade. Os pais ali são uma carta, né? Para ser lida. Agora, André, eu acho que o modelo, o exemplo, né? É a melhor forma de ensino. Mas eu acho que, pelo menos na minha geração, eu tenho 50 anos, acho que os pais conversavam mais. Eu sempre conto essa experiência em palestras e tal. Minha mãe, nós éramos muito pobres, era pão com margarina de lanche na lancheira todo dia, mas minha mãe sempre colocava dois. Então ela falava assim, se chegar na escola, você vê um menininho ali, timidinho, sozinho, ou ele não tem uma perninha, ou não tem um bracinho, ou ele tem alguma... Não deixa ele sozinho, não. Faz amizade. Foi ensinado. Foi um exemplo. Foi ensinado. Isso foi um ensino. Mas foi um ensino que não foi só verbal. Com certeza sua mãe te ensinou, mas a ação dela era semelhante à fala. O que acontece é o seguinte, muitos pais ensinam verbalmente, mas a atitude é diferente. Eu vou dar um exemplo com o meu menino, o Samuel. Hoje ele está com 11 anos. O Samuel tinha mais ou menos uns 4 anos e eu lia a Bíblia para ele quando criança. E aquela passagem do Bom Samaritano, eu tinha contado para ele, fazia um mês que eu tinha contado aquela passagem para ele, e um dia estávamos no shopping. O Samuel, a Ana Raquel, menorzinha, com 2 anos, e ele com 4, nós chegamos no shopping, uma senhora obesa, ela tropeçou, obesa, bem, muito obesa, ela tropeçou e ela caiu no chão. E naquele momento eu fui para acudi-la. Então eu segurei ela, fiquei ali esperando chamar o segurança para ajudar ela a levantar, porque ela não conseguia levantar. E aí naquele momento, o meu menino me cutucou, o Samuel, ele falou assim, ah mamãe, agora eu entendi, você foi o Bom Samaritano. Olha que bonitinho, ensinou, aprendeu, né? Ok. Aí eu assustei com aquilo, eu falei, nossa, ele está observando tudo. Porque a criança, ela vai aprender com aquilo que você ensina verbalmente, mas você tem que dar exemplo, modelo, você tem que vivenciar aquilo que você ensina. Porque o ensino sem a vivência, ela é uma comunicação, vamos dizer assim, truncada. Você está falando uma coisa com a boca, mas falando outra coisa com o corpo. Isso na criança dá um choque. E aí na hora que ela for agir, a criança, a criança questiona, uai, mas papai, você falou isso? Por exemplo, papai, você falou para não contar mentira, papai? Mas você está falando agora comigo para poder falar que você não está em casa? A criança faz isso. Então, o ensino tem que ser em acordo, ele não pode ser contrário. Cláudia, nosso tema é preconceito no amor, vencendo barreiras. Obviamente que quando se há preconceito, você está sempre vencendo de alguma forma. Agora me fala em relação ao relacionamento com o seu esposo, por exemplo. Ele te conheceu, quais foram os preconceitos envolvidos? Talvez, não sei se dele, ou da família, ou sua, conta um pouquinho. Depois eu quero ouvir a experiência da Renata também. Bom, falar disso é muito bom para mim, que foi uma experiência, assim, que não tem como explicar. E com certeza você vai ajudar um monte de telespectador que vivem essa situação, né? Isso. E encontrar o Edster, que é meu esposo, foi assim, no momento, tipo, até decisão de querer sair do casulo, ele me ajudou muito nisso. Você acha que ela vai chorar, André? Acho que não, né? Estou segura. Ele vai falar de cara para ele, então. E sair do casulo, enfrentar... meus pais me ajudaram muito. Mas nesse momento que chegou o Edster na minha vida, minha vida estava meio que paralisada, eu meio que fechada dentro de casa, parei o estudo, e ele veio a me convidar. A princípio nós começamos como belos amigos. E fomos à escola juntos, vou resumir, porque se eu contar, né? E nisso, quando ele era menor, né? E eu tinha 22 anos, ele tinha 13. Então o preconceito já começou... Duplo, duplo, então, né? Eu ia falar isso agora. O preconceito já começou aí. Quer dizer que você é mais velha que ele. Sim. E para a gente, para mim, para ele, não tinha problema nenhum. A gente via isso tranquilamente. Ah, Webster, que croso, mas... De vez em quando eu, quando estava no quarto sozinha, eu pensava. Poxa, gente, isso aí está meio que confuso. De cadeira, o menino é novo, né? Como que vai ser isso? Só que no dia que eu decidi, no dia que ele falou, vamos namorar, foi algo muito assim, de repente. E aí, começamos a namorar, mas eu assustava só de pensar em conhecer a família dele. De saber como que eles iam aceitar. Como iam receber, né? E quando eu falei para o meu pai, o meu pai também ficou assustado, tanto pela idade, né? Cláudia, como assim? O menino é muito novo. O menino vai ficar com você um tempo e depois vai te largar. Como que é isso? Por ser novo, não tem cabeça feita. E eu fiquei muito a pensar nisso. Imagina. E no dia que eu conheci a família dele, fui muito bem recebida, mas via aquele medo de mãe, de pai, né? Como que vai ser? Será que ele vai ter que ter uma empregada 24 horas pela Cláudia? Quem que vai cozinhar? São temores até compreensíveis, né? Você já venceu o preconceito, é mais fácil, né? É, é aceitável, sim. Mas só que naquele momento eu estava entre a cruz e a espada. Eu queria ele. E a família dele falasse que não, eu ia enfrentar algo muito difícil. Só que para mim foi mais fácil porque ele também já queria. Então não era uma coisa que eu tinha que conquistar primeiro ele, ficar linda e bela todo o tempo para ele me reparar. Não, eu já tinha pegado o melhor da parte. Quantos anos de casamento já? A gente vai fazer 12 anos de casado. 12, que bacana. E que idade tem as crianças? Tem uma de 3 e uma de 10. Ai, que bonitinho. Lindas, lindas. Obrigada. É presente de Deus, tem outra oportunidade, eu posso falar sobre os testemunhos delas também, né? Com certeza. Mas a questão que, eles nesse medo de como que vai ser, como que vai entrar, como que vai casar, como que é isso, como que é aquilo, aquelas interrogações grandes. Todas, né? E eu sempre tentando mostrar com um sorriso. E a primeira vez que eu encontrei com minha sogra, ela falou, mas você, eu já vi você e seu sorriso me conquistou na praça. Eu já nem te conhecia. Então eu achei que foi já o meio de eu entrar. Já, mais fácil. Eu falei, é o meio de eu chegar. Já entrou em cabelo? Opa, já cheguei. E aí, a casa dele já era ótima, tinha uma escada de totalmente. Ai, 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 começou ali. Que ótimo, né? Vamos ficar aqui no quintal. Não, e ele me carregou. Vem a família toda e ajudou. Então, teve sim, mas foi fácil vencê-los. Que bom. Porque eu soube compreender as pessoas no preconceito e fazer eles verem que hoje, quem eu sou. Você acha que é um ponto primordial? Você vencer, você mesmo, o seu primeiro desafio é você mesmo. É o seu, sua autoestima, o seu próprio preconceito. Primeiro, eu tenho que ficar bela, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronta para abrir a porta. Eu ia dizer isso agora, que só foi fácil para a Cláudia porque ela já tinha uma autoestima elevada. Regularizada. E ela já tinha essa capacidade ali de entender ela mesma, ela já estava compreendendo ela mesma para eu poder dar conta. E se ela tivesse essa barreira com ela, ela não conseguiria romper as outras barreiras. E a gente enfrenta isso, por exemplo, as mulheres pastoras como eu. Deixa eu falar da minha parte, né? Claro. A gente enfrenta exatamente isso. É por aí. E a Andrea falou uma coisa bem pertinente. Você se posicionar, você saber quem você é em Cristo Jesus, é que te faz nem ligar. Quantos cães lá da carruagem passam, você não está nem aí. É verdade. Você tem que olhar o que a palavra diz. Galatas 3, 28. Para o Senhor é aquilo que está ali. Não tem nem grego, nem judeu, não tem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois um em Cristo. Então, para mim, isso sempre foi minha tônica. Sou de uma família pastoral, para mim sempre foi minha tônica e eu nem aí. Mas você percebe, claro que a gente é inteligente, somos mulheres bem resolvidas e inteligentes. Com certeza. Então a gente percebe o preconceito velado. Por exemplo, você falou dos evangélicos em si, então eu tenho tranquilidade e bagagem para falar sobre isso. Essa questão do preconceito velado. O que mais você vê é o quê? As pessoas admiram o seu trabalho, às vezes, pessoas preconceituosas, porque graças a Deus é minoria para nós, pelo menos, nosso convívio. Eu, pastora Cláudia e tal, eu sou pastora dela. Já fui pastora da Andréa. É o clube da Luluzinha. Então, o que a gente vê? Quando você é bem resolvido, tudo fica mais tranquilo. Então você vai, às vezes eu vou ministrar palestras, porque eu não faço só palestras pré-evangélicos, eu faço também palestras em segmento secular, de automotivação, etc., faço também. Então o que acontece? Às vezes, na igreja, por exemplo, você vai, está ali, fez uma palestra para a igreja toda, alguém está lá como convidado, viu também. Aí como você percebe o preconceito velado? Aí depois o pastor, um pastor, determinado pastor, que foi um convidado, estava lá, nossa, mas que benção, gostei demais, que palavra abençoada, vou te convidar, quero saber como é que está a sua agenda, vou te convidar para dar uma palavra para as mulheres da nossa igreja. Aí eu olho bem para a cara dele, vou dizer, ok, irmão, liga lá para mim que a gente vai ver. Mas olha para você ver, o que ele tem que especificar para você dar uma palestra para as mulheres da nossa igreja? Porque os homens não podem me ouvir, não? Não pode, não. Qual que é o problema? Aí eu fico, isso aí já fica na minha lista. É um preconceito, né? É um preconceito. É um preconceito. Então, assim, as mulheres hoje, pastoras que estão aí me assistindo, elas vão ficar de olho nisso agora. Aqueles que vêm, elogiam, falam alguma coisa e viram para você e falam, vou te convidar, eu quero muito que você vá na minha igreja e dê uma palestra para as mulheres da igreja. Como se você não tivesse falado para os homens. Para uma vez eu te espremero, eu quero ir lá para dar uma palestra para os homens.